E depois de quase 5 meses, o Brentão da Massa junto com o Mr. Brunelli estão de volta ao seu YouTube. Não sei se vocês lembram, mas atualmente o Brentford é o quarto colocado da Liga Inglesa. E atualmente o Brentford lidera o seu grupo na Liga dos Campeões que tem o Barcelona. E o clube se encontra nas quartas de finais da Carabao Cup. É rapaziada, nem eu acredito, mas estamos de volta. Bom, finalmente mais um novo vídeo aqui do nosso modo carreira. Vocês lembram mais ou menos como é que está o time aqui, ó. Os times são muito bons aqui, rapaziada. A gente tem até um time 100% com jogadores formados no clube. Eu pretendo fazer esses 4 jogos aqui, rapaziada. Só que eu vou dar uma dinâmica diferente aqui pra essa série, porque ela ficou 5 meses parada, né. Eu vou simular bastante jogos, tá. Jogar os mais importantes e focar no nosso objetivo, que como vocês sabem, é a Liga dos Campeões. Então, pra primeira partida desse vídeo, que vai ser contra o Leicester City, eu vou mandar pra campo time reserva, tá. E a gente vai aqui na simulação de botãozinhos, beleza. Vamos, garoto. Vamos abrir o Ter. Que golaço. Boa, Lawson. 1x0. Cuidado. Não, 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 não. Ah, os caras empatou aos 82. Boa, God. Como sempre, God, hein. Eu lembro de você, God. Da Silva. Vamos. Calma, lá em cima. Bela, da Silva. Lá no Elath. Vai, ainda dá tempo. Eliott. Na cara do gol. Ah, Eliott. Era pra ter feito, hein. Entrei aqui no final do jogo pra tentar fazer alguma coisa, mas não deu certo. Então, no nosso retorno aqui, a gente empata em casa, em 1x1 com o Leicester City. E olha a notícia ali. Agora com o Real Face, Tony segue arrebentando. E com essa vitória, a gente caiu ali pra quinto colocado na Premier League, viu, rapaziada? Mas a gente continua a 5 pontos do United. E mudando totalmente o foco, agora a gente tem o FA Champions League, né? Jogo decisivo aqui contra o Barça. Porque classificado a gente já está, mas esse jogo aqui vale o primeiro lugar do grupo. E é o que a gente quer, né, rapaziada? Estamos aqui no El Libertador, campo do Barcelona. E como vocês podem ver, o time do Brantford está quase todo sem proceito com as faces. Isso porque de dezembro pra cá, o Brantford recebeu muita, muita atualização. Em faces, estádio, enfim, aconteceu muita coisa. Mas enfim, o Barcelona vem com o Teres Stegen, Joe Gomes e Bamba. Acho que é isso. Bambi, Saka, Besnaibi, não sei como fala, Merino, Pedro e De Jong. E o trio de ataque, pelo que eu vi, era Memphis, Alba e o Dembélé, né? E aí o nosso time com o Raya, Xalobá, Ayer, Matienzen, Henry, NGD, Bolden, Kaiusti, Envelmo, Kent e Tonei. E olha o homem aí, hein, rapaziada? Com face e tudo, o bicho está bonito. Vamos nessa então. Rola a bola, está valendo o jogo. Para cima do Barcelona aí, em busca do primeiro lugar do grupo. Caraca, que saudade de controlar esse time, mano. Embele, o Xalobá que desceu e o Henry subiu. Aí não, não é negócio, hein? Bambi, Saka. Bola ali, De Jong, Pedri, Albameyang. Caraca, o que aconteceu, mano? O Alba recebeu ali. Ah, ele conseguiu virar e bater. Show, golaço. Ayer, Kaiusti. Olha só, que bola. Tonei, manda o cruzamento. Vamos, Bolden. Trave, cara. Kaiusti, bala no homem. Na máquina. Não está impedindo, não. Ivan Tonei, na cara do gol. Vamos. Como é que é a comemoração dele? É assim? Ah, errei. Sempre ele. Passe do Kaiusti. Ivan Tonei, na cara do gol. E a gente empata a partida. Kaiusti. Embele, amor. Dispara que eu lembro que você é rápido, hein? Embele, amor. Manda o cruzamento. Lá no Tonei. Que defesa do Telesteg. Vamos lá. Dei um. Opa. Mephis. Raia. Que saudade do Raia fazendo uma defesa. E o Kaiusti salvando. Didi. Ah, é sempre ele. É sempre ele. Tonei, na cara do gol. Ai, meu Deus do céu. É, o 2x1 a gente vira o jogo. Ah, cara. Eu tentei fazer o golaço. Né? Mas aí, tipo, o Telesteg saiu bem. E aí, aconteceu isso. E o Tonei fazendo 5 gols em 5 partidas. Maravilhoso. Mephis. Olha ali, bola no Albameyang. Ele fez a mesma jogada. O Jansson. Acabou de entrar o Jansson. Olha só. Maduwek. Outro que acabou de entrar. Dispara Maduwek. Bola ali. Conor da Silva. Mais embaixo. Mbelmo. Limpa a marcação. Mbelmo. Vai de longe. Teresteg. Mephis. Juiz. Boa. Tira a bola daqui. Tira, Xalobá. Vamos. Fim de papo, hein? A gente vence aqui no retorno. Jogando, né? Digamos assim. Com o time titular de virada. Com dois gols do homem. E a gente está classificado na Champions. Em primeiro. E assim ficou o nosso grupo. Então a gente não tem mais como ser alcançado pelo Barcelona, tá? A gente tem jogo agora aqui contra o Manchester United, tá? Pela Premier League. Mesmo cansado eu coloquei o time titular, tá? E a gente vai na simulação de botãozinho. Ô, louco. Vai para o amarelo aos quatro minutos, Caiozzi. Opa. Tocaram errado. Mbelmo. Tony. Mbelmo. Golaço. Que bola. Mbelmo. Faz o cruzamento. Opa. É pênalti. E a gente tem a chance de fazer aqui com o Tony, hein, rapaziada? Vamos colocar a bola lá na gaveta. Vocês lembram como que o pai batia pênalti bem pra caramba? Ivan. Tony. Na trave. Ah, não acredito que eu perdi esse gol, não, mano. Quintos. Pênalti. Mais um, hein. Se eu perder esse aqui, meu parceiro. Aí eu vou ter que me aposentar das batidas de pênalti, hein. Ó só. Vamos lá. Ivan. Tomei. Caraca. Eu perdi dois pênaltis no jogo. Maluco do céu. Ó. Tocaram errado. Vai. Mbelmo. Tony. Bate pro gol. Ai, vai, vai, vai. Bate pro gol. Da Silva. Da Silva. Vamos. Da Silva acabou de entrar. E é isso aí. Fim de papo. E com dois pênaltis perdidos por mim, a gente vence o United por 2x0. E com essa vitória a gente subiu ali pra terceiro. E agora a gente... Nossa, o United era o líder. Eu esqueci por um segundo, senão eu tinha jogado. Mas que bom que a gente venceu. Jogo agora contra o Newcastle. Eu vou colocar a simulação rápida, tá? Porque o Newcastle tá ali perto da zona de rebaixamento. E a gente vence por 3x2 com o Hat Trick de Ivan Toney. Jogo contra o Burley. Time titular tá um pouco cansado, mas é quem vai a campo. Mais uma vez simulação rápida aqui pra cima dos caras, beleza? E a gente vence agora por 3x0. E agora a gente vai encerrar aqui a fase de grupos da UEFA Champions League, beleza? E eu vou simular nos botãozinhos porque eu quero ver o desempenho do meu time reserva. Tranquilo? Vamos lá. Ô, louco! O Richards tomou o cartão vermelho? Como assim? Aí eu tive que dar uma mudada aqui no time, tá, rapaziada? Puxei o Tangangá de lateral direito aqui pra zagueira. A gente vai jogar agora no 3x3-3. Vai dar a Silva. Bela. Opa! 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 Ele é o 2x0. Nossa. Rilster! 2x0. Maduek, que drible, que golaço! 3x0 pra cima do Ferencvaros. Ah, tomamos o gol aí, hein? Boli. Que bola do da Silva. Brewster, belo drible. Belo gol. É 4x1. Brewster, olha o hat-trick do monstro. Cago do Yanete. 5x1, hein, mano? Com 1 a menos. E é isso aí. 5x1 com 1 jogador a menos desde os 7 minutos, hein? Clase de grupos encerrada aqui de forma espetacular com 6 vitórias em 6 jogos. Passou em primeiro o Bransford e em segundo o Barcelona. E aí são os demais grupos, tá? Pra vocês verem quem passou, quem ficou e quem vai pra Europa League. Tranquilo aqui, rapaziada? Jogo agora contra o Crystal Palace, tá? Depois a gente vai ter uma sequência de jogos bem difíceis. Vamos fazer a simulação rápida aqui. Estamos jogando em casa com o time titular. A gente empata em 2x2, hein? A gente tem uma sequência pesada aqui agora contra a Chelsea e Arsenal. Dois jogos aí, dois clássicos londrinos. E depois a gente pega o Furran pela cara balcã. Vamos começar aqui então contra o Chelsea, hein? Tá valendo. Vai, vai, boulder. Isso, isso. Olha o embelmo. Vai, tá lá! Vamos! Vamos, vamos. Vai, mata o jogo. Tonei! Vamos, vamos, vamos! Tonei. Matar o jogo agora. Agora. Vai, Tonei! Vamos! Fim de papo na primeira etapa 3x0. Então eu acho que eu posso clicar aqui e ir para o resultado e o jogo acabou 3x0 mesmo. E olha a notícia que orgulho. O Rai é o primeiro sem sofrer gols. Monstro! Vamos lá então simular contra o Arsenal agora. Isso, Tonei. Ha, 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 é uma máquina! Ha, 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 ha. Ryan Kent. Vamos, 2x0. E o jogo acabou de fato 2x0 aí para o Brentford. E como isso, o Brentford agora está na vice-liderança da Premier League com dois pontos atrás do atual líder que é o United. Virando a chavinha agora, a gente tem jogo aqui pela Carabao Camp. Vocês lembram das regras da série? Estou usando a colinha aqui, tá? A gente tem as regras ativas que a gente sempre tem que cumprir elas, tá, rapaziada? Que são aqui as regras da base. São 3 jogadores da base que tem que ser titular no time. A gente tem 2, Bolden e Matiasen. 50% do nosso elenco tem que ser formado por jogadores ingleses. E ali, as nossas contratações, a gente só pode contratar jogadores ou da Inglaterra, que são as contratações principais, ou os jogadores secundários ali, que são os jogadores nórdicos, que são dinamarqueses, suecos, islandeses, noruegueses e finlandeses. E aí tem a exceção, a regra ali, que é, por exemplo, vendi um jogador alemão, eu posso contratar um jogador alemão para compor o elenco, tá ligado? Eu não achei a tabela nova, essa aqui está desatualizada, mas aqui são os objetivos e metas do clube. Ali em Finanças, vocês ignorem... Tem o nosso objetivo ali na Champions League, que minha face canta aí em cima, que é chegar nas semifinais, né? E tem os objetivos nacionais ali, que na Primeira Liga é ficar no Top 4, na Carabao Cup a gente só pode usar o time reserva ou o time da base. E tem ali a FA Cup, que é o único título nacional que a gente ainda não tem, tá? Isso significa que a gente vai usar aqui a Carabao Cup para jogar com o time da base, colocar esses moleques para jogarem de fato. E para quem não se lembra, esse é o nosso time formado 100% por jogadores da base do Brentford. A gente tem o Helen, um gol goleiro de seleção, o Barre, Francis, Matiense e Saunders, Prior, Boulder e Lawson, Russell, Carson e o Powell. E eu queria muito jogar com esse time, e esse jogo aqui é a oportunidade perfeita, porque a Carabao Cup é um título... Acho que foi um dos primeiros títulos que a gente ganhou com o Brentford na primeira temporada, se eu não me engano, ou foi na segunda. E a gente agora só usa essa competição aqui para testar o time da base, beleza? Prior, Powell... Bora, Powell! Eu lembro que você era craque, hein? Powell! Que defesa do goleiro! Prior, Boulder... Bora, garoto! Carlson, passa ali lateral. É o Saunders, o Saunders ele é bem fraquinho mesmo. Carlson, Bolden, olha só, Powell, coloquei a bola ali, no Lawson, na cara do gol! Vamos, menino! Hoje ele tem 79 de overall, mas ele usa essa camisa 68 como alusão ao overall que ele subiu da base para o profissional do Brentford. O moleque foi um dos primeiros jogadores a se destacar na base, foi promovido e hoje está quase virando titular. Mitrovic... Hum, que bela bola! Matiense! Caraca, Helen, que defesa! Brunson! Bela Mitrovic! Ó, o Helen já fez ali o movimento de defesa! Professor, não foi falta! Ah, machucou o Matiense, mano! E o juiz não deu falta! Levanta a Matiense! Tete Helen! Sai, Helen! Bela, que defesa! A bola vai voltar! Calma! Mitrovic! Helen de novo! Powell lá em cima! Bela! Ó o Bolden ali! Isso, o Bolden fez o pivô! Powell! Que jogada! Ah, sim! Enquanto o placar confirma que o Matiense saiu por lesão para a entrada do Ayer, o Powell faz esse golaço! Caraca, mano! É muito da hora! Vocês não têm noção de como é da hora ter um time 100% da base! É claro que o Ayer entrou agora, mas a base do time é 100% a base, literalmente! Muito, muito brabo! Ele tem 5 gols em 3 partidas, o Powell... Ah, o Powell fez pênalti, mano! Mas não tem problema não! O Helen pega! Tá pegando tudo até agora! Não pegou! Pedido? Não? 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 Ah, os caras empatou o jogo, mano! Não é possível! Juiz, juiz, juiz! Pior que o jogo não acabou ainda não! Ah, vou tomar! Vou tomar! Helen! Tira dali o Ayer! Nossa, é pênalti direto, rapaziada! Eu nem coloquei os melhores batedores! Mas tá, eu vou tirar o Ayer daqui, porque, como eu falei, o time é da base, né? Então, o Ayer, se for bater, vai ser o último! Vamos lá, Boldeno! O primeiro pênalti é seu garoto! 1x0! Vamos, Helen! Pô, esse cara já perdeu um pênalti hoje! Ah, ele bateu no mesmo canto, cara! O Powell não pode perder esse pênalti, mano! Pior que ele não bate bem! Pô, eu! Perdeu! Mauro Jr. Será que ele é brasileiro? Nossa, pra fora! Vamos lá, Carson! Tem que fazer, meu garoto! Golaço! Agora é pegar o do Ninho! Ó! Helen! Boa! Vamos lá, Lawson! Não pode perder! Lawson! Golaço! O Helen parece o cara do pagode da ofensa! Eu acho que eu já falei isso no canal! Vamos lá, decidir agora! Helen partiu! Pra fora! E a gente tá nas semifinais com o time da base! Com o Lawson fazendo gol de cavadinha! E o Matiense fica fora por um mês! A gente tem uma sequência aqui mais ou menos complicada, hein? Wolves, Leicester e o Sheffield! Então vamos fazer o seguinte! Wolverhampton a gente vai na simulação rápida aqui com o time titular, beleza! A gente vence por 1x0 com o gol do Elliot! Mais um jogo aí agora contra o Leicester! A gente vai na simulação rápida mais uma vez, tá, rapaziada? E a gente vence novamente por 1x0! Agora o gol do Endelmo! E pra encerrar, a gente vai enfrentar aqui a equipe do Sheffield United, beleza? Mas a gente vai no botãozinho, tá? Eu preciso muito garantir essa vitória pra virada do ano! Gol do Ian Elton? Eu nem vi, mano! Eu fui pegar o celular aqui e olhei pra cima e o gol do Ian Elton! Tá bom! Gol Brewster! Vamos! 2x0! E o jogo acabou acabando, né, 2x1 pro Brentford! Estamos aqui no dia 1º, janela de transferências aberta e olha só! Nas semifinais da FA Cup, da Carabao Cup, na verdade, o Brentford vai pegar o Liverpool! Lembrando que a semifinal da Carabao é ida e volta, beleza? Bom, rapaziada! Vou encerrar o episódio de hoje por aqui, tá? A gente tem aqui um time titular muito bom e muito completo, um time titular... Um time reserva, na verdade, muito bom e muito completo e um time titular melhor ainda! Não vejo necessidade de contratações, por mais que a gente tenha aqui uma verba extraordinária e por mais que a gente vai receber muita proposta nessa janela! Então, façamos o seguinte! Tem uma contratação legal que eu vou fazer no próximo episódio, vocês já devem saber quem é e a gente conversa na próxima aí, beleza? Vou ficando por aqui! Valeu, falou até a próxima! Eu fui, hein! Tchau, rapaziada!